Música Estamos aí hoje para falar um pouquinho sobre a representação política das mulheres no Brasil E eu gostaria de dar, antes de falar um pouco do Brasil e da situação dramática que as mulheres vivem no Brasil Gostaria de falar do contexto mais geral No mundo inteiro, a participação política e a eleição de mulheres e a representação política de mulheres ainda é muito baixa Você tem uma média mundial que gira em algo em torno de 25, 26, 27% E o Brasil nós temos, e o indicador para mensurar isso é a participação e a representação de mulheres na Câmara de Deputados Federal É 8%, então assim, realmente é algo inacreditável Nós temos organismos internacionais que controlam e fazem o acompanhamento e monitoramento dessas estatísticas E o Brasil, em mais de 160 países, está numa posição absolutamente inacreditável Na posição 131 de mais de 160 países Nós, na América Latina, na América do Sul, perdemos apenas para o Haiti Que, de fato, teve aí uma conflagração, uma situação dramática E está se reorganizando, se reestruturando como Estado, inclusive E o que explica isso? Porque, diante de tantos avanços democráticos Nós temos aí, desde 1932, o direito a votar Mas nós não temos conquistado, aí pelas mulheres brasileiras, o direito de se eleger Então, as estatísticas são muito baixas Se a gente olha para o espaço do Senado Melhora um pouquinho esse cenário Chega algo em torno de 15%, 16% Mas, não muito mais do que isso Nas câmaras, nas assembleias legislativas, nas câmaras de deputados Também isso algo em torno de 15%, quando muito 17% Então, assim, a situação brasileira é realmente vergonhosa Eu acho que são dados que a gente deveria se incomodar com eles E esse é um problema da democracia no Brasil Não é um problema das mulheres Então, acho que a gente tem que começar a pensar Nós mudamos uma legislação Nós fizemos uma alteração desde 1995 Foi reformulada em 97 E agora, recentemente, também em 2009 Que tem a prerrogativa de incluir 30% de candidaturas de mulheres Nas listas partidárias Só que, infelizmente, essas regras Primeiro, elas não são cumpridas Nem nessas eleições agora, de 2014 Os partidos vão cumprir os 30% de mulheres nas listas Nós estamos chegando a algo muito próximo disso 29% e alguns Mas não é o comum As candidaturas de mulheres Elas têm sido vertiginosamente ascendentes A gente tem um gráfico mostrando essa ascensão do número de candidaturas Mas o número de mulheres que se elegem no Brasil ainda continua muito baixo Para citar a Câmara Federal Nós temos 513 deputados e apenas 45 desses deputados são mulheres Então, efetivamente, as cotas não têm cumprido a sua função Que é de proporcionar maior elegibilidade Maior sucesso eleitoral para as mulheres Infelizmente, essa circunstância se dá para um conjunto de fatores E eu gostaria de destacar aqui que não é Não é, definitivamente não é Por conta da falta de ambição política das mulheres Porque as mulheres têm se colocado nos pleitos eleitorais Elas têm se apresentado nas listas partidárias Infelizmente, nós temos uma cultura, tanto político-partidária como institucional E também uma cultura social, uma sociedade em geral Que dá muito pouca atenção a essa temática da representação de mulheres E da importância As mulheres hoje são 52% do eleitorado 52% da população 49% da população economicamente ativa Mais de 38% dos domicílios brasileiros são exclusivamente chefiados Tendo uma única mulher como pessoa de referência no domicílio E, portanto, é absolutamente incompreensível que elas sejam tão subrepresentadas Que elas estejam nessa condição tamanha de injustiça de representação política E as cotas não têm sido eficazes por um motivo simples Porque os partidos não têm sanção para o descumprimento das cotas Nas últimas eleições de 2010, houve uma mobilização social Uma reforma anterior que exigiu Mudou-se semanticamente o texto da lei Porque na lei estava escrito O partido deverá reservar E se substituiu o reservar por preencher Uma cota de 30% Portanto, preencher dando aí o indicativo Óbvio, o sentido da obrigatoriedade do partido No cumprimento desse preenchimento Mas os partidos, como nós vimos ainda nessas eleições Não estão cumprindo E não estão cumprindo Porque eles não têm de fato E essa é a realidade Porque nós entrevistamos mulheres candidatas Para a Assembleia Legislativa de Minas Para o Senado, para a Câmara Federal E as mulheres não têm atenção dentro das estruturas partidárias Eles criaram lá as pastas das secretarias E getificaram as mulheres nas suas atuações Dentro desses espaços político-partidários Mas de fato as mulheres não têm recebido dos partidos Atenção tanto no sentido dos recursos Já existem inúmeras pesquisas evidenciando Que as mulheres não conseguem engariar recursos financeiros Do fundo privado Elas mesmas não conseguem engariar recursos suficientes Para suas próprias campanhas E a lógica do fundo partidário também não tem sido utilizada Como a lei prevê na mini-reforma de 2009 Que mais recursos do fundo sejam investidos nas candidaturas de mulheres Os partidos, portanto, relegam Não têm interesse Não fazem formação Essa mesma mini-reforma exigia das mulheres Dos partidos que elas fossem submetidas à formação política Isso também não aconteceu Por que mais mulheres? O que fazer diante desse cenário? Eu acho que a primeira questão que se coloca É que essa subrepresentação Ela indica uma injustiça política Para essa maior parte do eleitorado brasileiro E ela indica uma condição de não legitimidade De atuação dentro desses parlamentos Porque pluralidade democrática É um bem da democracia E deveria ser respeitada Inclusive no que tange a gênero E a gente sabe também que a atuação das mulheres políticas Ela é uma atuação ainda muito segregada Dentro dos próprios parlamentos As mulheres vão ocupar espaços Nas comissões, nas bancadas Que são espaços que acabam se transformando em nichos De participação política Que tem a ver com uma divisão público e privada Que é histórica Dentro do contexto da política Que é reservar às mulheres As atuações dentro da esfera do cuidado Então elas vão para comissões de família Seguridade e segurança Direitos humanos Saúde, educação Mas nunca elas ocuparam Até hoje no Brasil A mesa diretora da Câmara Nunca foram presidentes Nem no Senado E nem na Câmara de Deputados Então infelizmente Existe uma getificação também Da atuação parlamentar das mulheres O que é muito perverso Porque as mulheres que se candidatam Que se elegem As poucas que conseguem se eleger Não conseguem permanecer Às vezes também não tem interesse Porque a situação é tão adversa Tão difícil Que elas não têm um estímulo suficiente Para continuar na vida política Então acho que esse é um déficit Da democracia brasileira E nós devemos investir Esforços de pesquisa De análise E esforços de formação Continuada de mulheres Para que elas de fato pudessem Engrossar essas fileiras Dentro das estruturas partidárias E pressionar os partidos Para que eles efetivamente Cumpram a lei E pressionar também Eu acho que esse é um papel Da nossa sociedade de modo geral Para que as instâncias de controle A exemplo dos tribunais Regionais e superior eleitoral Eles de fato Obrigassem esses partidos De alguma maneira A cumprir aquilo que está previsto em lei Que é a cota dos 30% Agora em última instância Na minha opinião A única condição Que vai de fato Transformar de maneira radical Essa situação de subrepresentação É efetivamente uma reforma política Você estancar aí Essa veia aberta Do financiamento privado das campanhas Que obviamente elegem E depois vão cobrar a fatura Os candidatos homens E você pensar em listas Na estrutura das listas Pensar como a Argentina pensou Como outros países do mundo Que avançaram nessa direção Tiveram listas fechadas Com intercaladas A posicionamento de homens e de mulheres Só com uma medida pequena como essa Você teria no dia seguinte Ao primeiro pleito eleitoral Com essa nova regra Alcançado 30% Às vezes 40% de eleição de mulheres O prazer . Obrigado por assistir.